Shopping da beleza, com certeza você já ouviu falar nesse lugar maravilhoso com equipamentos de primeiro mundo você é coberto de carinho e de atenção, com profissionais extremamente qualificados olha, é nota 10, a parte de tratamento estético é só feminina, não precisa ter vergonha e o melhor de tudo é que ninguém vem aqui fazer desfile de moda você vem com a roupa que você quiser, ninguém tá nem aí com você você é bárbara, academia que não tem isso, gente, já tem um milhão de postos lembrando que nossa saúde é o maior patrimônio de nós temos com certeza, com certeza todos devem se cuidar mesmo e aproveitar essa programação que eu vou passar são 10 sessões de tratamento distribuídas entre tratamento para combater gordurinha localizada enrijecimento, massagem modeladora e ainda bronzeamento acompanhando dois meses consecutivos de ginástica, que são seis modalidades aeróbica localizada, alongamento, circuito, step e gape e ainda dois meses de ginástica com aparelhagem computadorizada para enrijecer duas parcelas de 19 mil cruzeiros, todo este programa não dá pra acreditar no preço que eles colocam, gente, não dá corra antes que eles mudem de ideia porque são só 60 vagas é só amanhã, você tem que ligar pra? 543-3550 ou no 533-3728 deixa o seu nome, seu telefone nós ligamos em seguida, passamos o endereço e o bairro vem central em Moema ai, olha, a hora que você começar a emagrecer fica bonitinha, vê se eu compro melhor você vai ficar tão mais feliz, tão mais feliz gente, olha, por favor e tem que vir até as nove da noite não, vem, vem, faz esse favor pra mim e pra vocês vai ficar linda vem